Opa, meus queridos! Tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? Eu confesso que eu tô bem, só que depois do e-mail do YouTube as coisas mudaram um pouco. Bom, era dia 5 de fevereiro de 2022... 5 de fevereiro, tio Sam? Mas a gente tá quase em outubro! Eu sei, eu sei muito bem, mas é porque o YouTube simplesmente decidiu escolher alguns vídeos meus. Sem motivo, não sei. E por esse motivo a gente vai passar por uma fase um pouco chatinha. Eu vou acabar repostando alguns vídeos ao longo dessas próximas semanas, beleza? É igual o caso do vídeo de hoje. Sei que alguns já vão ter assistido, outros não. E pra quem não assistiu, só aproveita. Aproveita porque... Ah, YouTube! Obrigado por só escolher os vídeos. E eu então decidi ir na casa da minha namorada porque minha sogra prometeu que iria fazer comida mexicana. Sim, o pai aqui namora, tá? Cês acham que eu sou todo ferrado, gado e estranho? Eu namoro, por incrível que pareça. Inclusive, eu já fiz um vídeo com ela no meu canal secundário, no Sanzinho. Se vocês quiserem assistir, tá aí nos comentários fixados. E como o pai, que não é burro nem nada e ama comer, Eu então fiz o vídeo de sexta da Kinechan e decidi ir pra casa do Morzão, né? Beleza? O dia foi muito bem, sexta-feira foi muito massa, a gente assistiu o episódio de Euforia, ficamos juntos, coisa de casal. Nada demais e nada de muito detalhe pra vocês não, seus safados. Chega sábado, dia da tal, comida mexicana. E pela manhã eu tinha que fazer um exame de sangue que eu tinha que fazer 12 horas de jejum. Que pra quem não sabe, jejum é você não comer nada, não poder comer nada em uma determinada quantia de horas. E a minha era 12 horas. Vai por mim. O meu estômago, ele tava falando por mim, mano. Tava tipo, pelo amor de Deus, como você vai ir de base, mano? Tava doido, minha barriga tava realmente roncando muito. Porém, eu tinha que levar o cachorrinho da minha namorada pro veterinário e depois ir no médico. E eu fiz exatamente isso. A gente demorou pra caramba, só que, depois de um tempinho, a gente tava indo pro hospital pra mim fazer o meu exame. Eis que o tio Sam aqui decide pegar o celular pra ler os e-mails, pra ver se chegou alguma proposta de patrocínio ou coisa do tipo. Por que eu fiz isso, véi? Mano, eu recebi um e-mail do YouTube com Tio Sam, removemos seu canal do YouTube. Moleque, quando eu li isso, o meu orifício, ele trancou que não passava agulha, não passava um ar. A fome que eu tava de 12 horas, ela simplesmente desapareceu e eu descobri a cura da obesidade, moleque. Tá de sacanagem. Só que, por um instante, eu achei que era bait. E então, eu abri o e-mail pra ler todo. E foi exatamente isso aqui que eu recebi. Oi, tio Sam. Revisamos seu conteúdo e encontramos violações graves ou recorrentes das nossas diretrizes de comunidade. Por isso, removemos seu canal. Eu tava no carro, simplesmente morrido por dentro. Morrido, eu acho que essa palavra não existe. É morto. Minha namorada, ela falava comigo e eu parecia que não tava lá. Eu tava, sei lá, em Nárnia chorando no banho, mano. Eu, real, real. Acho que minha pressão, mano, ela caiu tanto que... Ah, véi, eu não sei. Eu tava, eu tava realmente tendo um ataque aqui no coração, velho. O e-mail ainda continuou. Sabemos que essa notícia pode ser frustrante, mas nosso trabalho é garantir que o YouTube seja uma plataforma segura pra todos. Quando constatamos que um canal viola gravemente nossas políticas, ele é removido pra proteger os outros usuários da plataforma. Mano, aqui eu pensava, mano, no tio Sam eu nunca postei nada, velho. Eu sou da paz, velho. No entanto, se você acredita que cometemos um erro, é possível contestar essa decisão. Veja abaixo mais informações sobre como enviar uma contestação e sobre a política em questão. Eu juro. Juro de verdade que eu achei que era pelas tambes dos olhos vermelhos. Que muita gente por aí anda chorando e falando Só que logo eu lembrei que isso não vai contra diretriz nenhuma. Até porque é só um olho vermelho pra chamar atenção e nada mais. Então eu tava tipo, mano, eu não fiz nada de errado. A única coisa que eu fiz de errado foi um dos vídeos recentes que eu coloquei no título. O maior arrombado do YouTube. Ou da internet, não me lembro muito bem. Daí o YouTube excluiu o vídeo por bullying. Eu concordo. Título ofensivo, fiz merda, eles apagaram, tá tudo bem. E eu juro, eu tava ficando sem opções. E então, eu decidi abrir o canal pra terminar de chorar, né? Pra ver que ele não tava mais no ar. E ele tá aqui, velho. Se eu tô postando esse vídeo, obviamente é porque o canal tá vivo. O YouTube excluiu um canal que eu fazia alguns testes de direitos autorais. E foi um canal que eu postei um curta da Netflix. Sim, o Sam aqui, além de ser burro pra caraca, eu fui contra as diretrizes e espalhei a pirataria. Não me cancela, hein, velho. Pelo amor de Deus. Só foi o curta do Se Algo Acontecer Te Amo, velho. Só foi isso. E que, por coincidência, o esperto aqui também tinha botado o nome de Tio Sam nesse canal reserva. Nesse canal teste, pra ser mais exato. Reserva não. E por isso que o cu trancou forte quando eu li. Oi, Tio Sam. Removemos seu canal da plataforma. Porque, né? Tio Sam, eu achei que era meu canal mesmo. Porque, velho. Imagina perder o meu canal de 600 mil inscritos. Que, inclusive, a gente pegou 600 mil agora e eu tenho muito que agradecer a vocês. Eu juro que, se eu perdesse, eu estaria chorando no banho até agora. Ou então, eu tinha pulado da ponte e não estaria mais aqui. Eu não tô de brincadeira. Moral de toda a história. Toma muito cuidado com o que você posta aí pelo YouTube. E toma ainda mais cuidado se os vídeos que vocês postam tomam direitos autorais. Porque, se esses vídeos pegarem direitos autorais, o YouTube pode fazer o que quiser com eles. Então, apaguem esses vídeos, mano. Porque, senão, do nada, o YouTube pode apagar seu canal como ele fez com o meu. E errado ele não tá. Porque, assim como eu fui burro em achar que não dava nada. Tu também pode achar que não dá nada. E eu senti na pele que dá sim, velho. Um vídeo que eu postei mó na moral achando que era safe. Só foi deletado e tudo que eu tinha naquele canal. E no e-mail do canal, eu não posso criar mais, velho. Eu só não posso. E daí, quando o YouTube apagar o canal, porque você tem vídeos de outras pessoas postados. Não vale chorar no banho igual eu. Porque, como eu falei, o YouTube não vai ter errado. YouTube, valeu pelo bait. Eu juro que eu tô fazendo o vídeo de uma UTI. Porque, depois de ler esse e-mail, a minha alma saiu do corpo. Só que eu passo bem. Ai, ai. O vídeo de hoje não foi de opinião, nem de comentário. Só quis contar essa história pra vocês mesmo. Porque, de verdade, o coração doeu, mano. Me diz aí nos comentários o que vocês fariam, mano. Se vocês perdessem o canal de vocês. Com toda certeza eu vou ler. E vai ser bom demais responder. E vai ser bom demais. E vai ser bom demais. E vai ser bom demais. Tchau, tchau.